O objetivo desse intercâmbio foi qualificar e aprimorar as práticas empreendedoras para negócios, sobretudo para jovens, eles estão iniciando agora o processo de empreender, essa jornada empreendedora, e a finalidade de trazê-los para Manaus foi que eles conseguissem visitar espaços de inovação, em incubadoras, em empresas, e tivessem a familiaridade de conversar com empreendedores, receber formação, capacitação em mercado, em gestão, em planejamento, em finanças, e assim conseguir aprimorar aquilo que eles estão pensando. A gente quer empreender, mas a gente sabe que a nossa realidade do interior da Amazônia para cá para a capital é bem diferente a quem a gente vê e pega a experiência, Por isso que a gente vê que não é só ter a ideia e já querer fazer o negócio, tem que ter todo um planejamento, e que a gente só adquire esse tipo de experiência visitando, fazendo realmente esse intercâmbio de ideia. Eu acho que quando a gente vem a um evento desse, um intercâmbio desse, é para adquirir informações, é para que a gente aplique no nosso pequeno empreendimento que a gente está desenvolvendo hoje, né? Então a gente visitou vários lugares e a gente vê que o empreendedorismo, ele não está na via do brasileiro, então a gente tem que provocar isso, a gente tem que ser provocado, que a gente, principalmente a gente do lado, bem do centro da Amazônia, a gente está acomodada só a tirar da natureza e não a cultivar, a empreender. E a gente vê que essa realidade hoje está mudando. Em 2014, a gente teve essa ideia de fazer uma ovelaria na comunidade para que a gente pudesse ter a oportunidade de comprar seus móveis, a comunidade tivesse a oportunidade de comprar seus móveis na própria comunidade. Esse projeto é um projeto muito importante para a cadeia produtiva do Médio Juruá, porque além de apoiar as comunidades nesse projeto, a gente, o comunitário, vai ter a oportunidade de comprar seu móvel com um preço ascensível e de boa qualidade. Quem está lá da nossa equipe também está com a expectativa grande de que quando a gente voltar, a gente levar algum resultado para eles e com certeza a gente vai levar esses resultados que são positivos do que a gente aprendeu no longo desses dias. Esse intercâmbio é a chave que vai abrir a porta para que eles possam seguir com o seu negócio e pôr em prática o que eles hoje estão pensando em trabalhar. Legenda Adriana Zanotto